Aconselho todos os interessados na área de Pilates a virem frequentar o curso de Pilates Clínico com Equipamento, uma vez que é uma mais-valia no vosso currículo. Não são todos os profissionais nesta área que têm esta formação, por isso penso que é uma boa aposta. Para além disso é um curso super dinâmico, muito criativo, dado num ambiente muito informal e portanto tenho a oportunidade de expor as vossas dúvidas e saberem como trabalhar e funcionar com um uniformer, um cadillac, arc barrel e chair. Façam a vossa aposta e invistam nesta formação.